A nossa equipe de reportagem tem um compromisso, eu sempre falo que o compromisso é com você e é do outro lado. Seja acompanhando a gente pela TVC, seja acompanhando a gente pela rádio ou até mesmo pela internet, pelas nossas redes sociais. O nosso compromisso é com a população, as nossas equipes estão nas ruas, é isso mesmo. A gente não faz jornalismo de redação, não, preso, sentado aqui na nossa redação, não. A gente faz jornalismo na rua, junto do povo, ouvindo as pessoas, trazendo as demandas e cobrando por melhorias para a população. E é por isso que a gente está o tempo todo chamando as nossas equipes de reportagem em todos os cantos da cidade. Então é por isso que a partir de agora você pode contar que a nossa equipe de reportagem vai estar aí no seu bairro, na sua rua, onde você precisar. E vamos falar de queimadas? Deixa eu conversar aqui com a Day Oliveira, que ela já vem vindo aqui falar ao vivo com a gente, porque neste final de semana teve uma queimada grande ali no Cinturão Verde, que deu trabalho e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, né Day? Oi, Rôde, é isso mesmo. Infelizmente, né, é um problema muito crônico, pior agora neste período de longa estiagem, né, sem chuvas por muito tempo. Então os focos de incêndio ficam ainda mais suscetíveis, né, muito mais fácil. Então o morador tem que tomar muito cuidado para jogar aquela bituca de cigarro. Bom, em relação a este que você citou, este incêndio lá no Cinturão Verde, foi um incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, de média proporção, mas que afetou oito hectares ali no local, Rôde. Bom, isso aconteceu, né, eu entrei em contato com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, o Tenente Cândido, que falou a respeito do monitoramento que o Corpo de Bombeiros continua fazendo, juntamente com brigadistas da Prefeitura aqui de Três Lagoas, para poder conter. Ele falou que não teve outro foco, novamente, eles conseguiram conter o incêndio, né, neste fim de semana, apesar de todo o estrago, né, afetou vegetação ali, oito hectares, como eu já disse. E ele disse que foi um foco provocado, né, não é possível afirmar se foi uma bituca de cigarro, o que que aconteceu, mas sempre existe o foco, né, o fogo não vem do nada, né. Nós não estamos na Califórnia, né, aquele período muito quente, que a gente vê que acontece muito isso por lá. Não, nós estamos aqui em Três Lagoas, então, ele atenta os moradores, para que não tenham, tenham esse cuidado, né, aonde vai jogar a bituca de cigarro, tem que ser no lixo. E, lembrando, o solo está muito seco, então, qualquer possibilidade, né, o foco de incêndio vem e alastra uma vegetação inteira, acaba com uma vegetação inteira, podendo acabar também com casas, como é o caso, né, nós vemos aqui em Três Lagoas, de casas pegando fogo, é muito rápido. Bom, essas são as informações que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiro, também a Prefeitura, conseguiu nos passar da situação. Nossa equipe de reportagem vai apurar muito mais para ver como que está este monitoramento, inclusive, trazendo também, Rude, informações a respeito da preparação do Corpo de Bombeiros, a respeito à contenção desses incêndios, justamente nesse período que estamos, né, há muitos meses sem chuvas aqui em Três Lagoas. Há poucos meses eu conversei com o comandante aqui de Três Lagoas, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, e ele falou, né, que toda a equipe já estava em Campo Grande, porque neste período de inverno, né, congeadas, sem chuva, os bombeiros costumam se preparar para conter os focos de incêndio em terrenos baldios, que ainda continua acontecendo aqui em Três Lagoas, e também em vegetações, né, florestas, BR, nós tivemos aí também no fim de semana incêndio às margens da BR-262, então a população, nós moradores, temos a responsabilidade de ter muito cuidado, né, em relação a não gerar esses incêndios, que infelizmente pode acabar até mesmo com vidas, né, e ninguém quer passar por locais e ver o mato, né, a cinza tomando o lugar do verde. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.